Uma das poucas cidades do Brasil, diga-se de passagem, que estão comprando ônibus, renovando a frota. Temos esse desafio de até o final do nosso mandato, colocarmos no transporte coletivo de Manaus entre 400 e 500 novos ônibus. Ônibus novos, com ar-condicionado, suspensão pneumática, dando conforto ao usuário, aos trabalhadores do transporte coletivo. E nós estamos renovando a frota gradativamente. No ano passado foram 100 veículos, esse ano já foram entregues 14, então nós temos 114 acumulados. Esses são mais 20, então nós vamos passar para 134. Tem mais 48 ônibus sendo fabricados, que deverão chegar até setembro, e mais 44 no processo de compra até o final do ano.